Vamos tentar resolver uma equação mais elaborada. Suponhamos que temos, deixem pensar num bom, suponhamos que temos 2x mais 3 igual a 5x menos 2. Isto pode parecer um pouco assustador ao início. Temos x em ambos os lados da equação e há soma e subtração de números. Como podemos resolver isto? Vamos fazê-lo de diferentes formas. O importante é isolarmos o x. Depois disto, ficamos com x é igual a algo. E já está, a equação está resolvida. Podemos voltar atrás depois e confirmar o resultado. Então vamos fazer várias operações em ambos os lados da equação para isolar o x. Mas enquanto o fazemos, quer que visualizem o que acontece. Não quer que fiquem com dúvidas sobre quais são as regras ou os passos para resolver as equações. Se perceberem o que acontece, o que se pode ou não se pode fazer, torna-se tudo senso comum. Ok, vamos lá então. Temos 2x no lado esquerdo. Isto significa, literalmente, x mais x. Depois temos mais 3. Vou fazer assim. Isto é igual a mais 1, mais 1, mais 1. Isto é o mesmo que 3. Também podia ter desenhado 3 círculos. Vou usar a mesma cor. Mais 3. E isso é igual a 5x. Vou usar a cor azul. É igual a 5x. 1, 2, 3, 4, 5. Quero que fique claro que não têm de fazer assim. Quando estiverem a resolver um problema, basta que cumpram os passos algébricos. Estou a fazer isto para que visualizem o que esta equação significa. O lado esquerdo é este 2x, cor de laranja, mais 3. O lado direito é 5x menos 2. Menos 2. Podemos escrever. Vou usar uma cor diferente. Cor de rosa. Vou representar menos 2 assim. Menos 1, menos 1. Queremos isolar todos os x no mesmo lado da equação. Como podemos fazê-lo? Há duas maneiras de o fazer. Podemos subtrair estes 2x em ambos os lados da equação, o que seria aceitável. 5x menos 2x dá um número positivo de x no lado direito. Ou então podemos subtrair 5x em ambos os lados. Isso é o que é gir na álgebra. Desde que façamos operações adequadas, acabaremos por obter a resposta certa. Começamos por subtrair 2x a ambos os lados da equação. O que quer dizer com isto é que vamos eliminar 2x do lado esquerdo. E se eliminarmos 2x do lado esquerdo? Temos de eliminar 2x do lado direito. Quanto é que isso dá? Vamos subtrair 2x do lado esquerdo e 2x do lado direito. Com que ficamos no lado direito? Temos 2x mais 3 menos 2x. Os 2x cortam-se e ficamos apenas com 3. E podem ver isso aqui. Eliminarmos os 2x e ficamos apenas com mais 1, mais 1, mais 1. E no lado direito? 5x menos 2x. Aqui está. 5x menos 2x. Restam 3x. 3 é igual a 3x menos 2. O que fazemos a seguir? Lembrem-se. Queremos isolar o x. Temos todos os x do lado direito. Se conseguirmos eliminar este menos 2 do lado direito, os x ficarão sozinhos, ficarão isolados. Como podemos eliminar este menos 2? Ou como vemos aqui este menos 1 e este menos 1? Basta somarmos 2 a ambos os lados da equação. Pensem no que acontece. Se somarmos 2, vou fazer assim, mais 1, mais 1, para verem que estamos a somar 2. E somamos 2 também no lado esquerdo, mais 1, mais 1, o que acontece? Vou fazer aqui também. Somamos 2 e somamos 2. O que acontece no lado esquerdo? 3 mais 2 é igual a 5. E será igual a 3x menos 2, mais 2. Estes cortam-se e ficamos apenas com 3x. Podemos ver isso aqui. No lado esquerdo, temos 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 5 uns, ou 5. E no lado direito, temos os 3x ali. E o menos 1, menos 1, mais 1, mais 1. Estes uns cortam-se e isto dá 0. Ficamos com 5 é igual a 3x. Então, 1, 2, 3, 4, 5 é igual a 3x. Vou apagar tudo o que já eliminámos, para que isto fique bem mais organizado. Vou apagar isto e vou apagar... Isto é o que já eliminámos. Vou eliminar isto e também vou eliminar isto. Assim. Editar, apagar. Agora resta-nos 1, 2, 3, 4, 5. Vou mudar este lugar. Editar, cortar. Editar, cortar. Assim posso passar isto para aqui. Agora temos 1, 2, 3, 4, 5. Isto é o 2 que adicionamos, que é igual a 3x. Estes uns cortam-se, por isso é que não temos nada ali. Agora, para resolver isto, basta dividirmos ambos os lados desta equação por 3. Isto vai ser um pouco mais difícil de visualizar aqui. Mas se dividirmos aqui ambos os lados por 3, quanto dá? Dividimos o lado esquerdo por 3 e dividimos o lado direito por 3. Estamos a dividir isto por 3, porque o x está multiplicado por 3. 3 é o coeficiente de x. É uma palavra esquisita, que significa, simplesmente, o número que está a multiplicar pela incógnita que queremos calcular. Estes 3 anulam-se. No lado direito da equação ficamos apenas com x. No lado esquerdo ficamos com 5 terços. Podemos dizer que x é igual a 5 terços. Isto é diferente de tudo o que vimos até agora. Temos o x no lado direito e o valor no lado esquerdo. Mas não faz mal nenhum. Dizer que 5 terços é igual a x é o mesmo que dizer que x é igual a 5 terços. É completamente equivalente. Estamos mais habituados a isto, mas é precisamente a mesma coisa. Se quisermos representar isto na forma de número ao misto, 3 cabe em 5 uma vez com o resto de 2. Portanto, fica 1 e 2 terços. 1 e 2 terços. Também podemos dizer que x é igual a 1 e 2 terços. Proponho-vos que substituam este valor para x na equação original para ver que bate certo. Como visualizar isto aqui em cima? Como dê 1 e 2 terços? Vamos refletir um pouco sobre isto. Em vez de escrever 1, vou desenhar círculos. Vou desenhar círculos. Melhor ainda, vou desenhar quadrados. No lado esquerdo temos 5 quadrados. Vou usar o mesmo amarelo. Temos 1, 2, 3, 4, 5. E isso é igual a 3x. x mais x mais x. Vamos dividir ambos os lados da equação por 3. Vamos dividir ambos os lados da equação por 3. Aliás, foi isso que fizemos aqui em cima. Dividimos ambos os lados por 3. Como é que se faz isso? O lado direito é fácil. Dividimos os 3x em 3 grupos. 1, 2, 3 grupos. 1, 2, 3. Como dividimos o 5 por 3? Temos de fazer 3 grupos iguais. A resposta diz-nos que cada grupo terá 1 e 2 terços. 1 e 2 terços. Apanha 2 terços do seguinte. Depois temos, outra vez, 1 e 2 terços. Aqui temos 1 terço. Vamos precisar de outro, de outro. Aqui temos um completo. Isto faz 1 e 1 terço. Isto faz 1 e 1 terço. Precisamos de outro terço que está aqui. E restam-nos 2 terços mais 1. Dividimos isto em 3 grupos. Isto, quero que fique bem claro, é 1 e 2 terços. 1 e 2 terços. Isto. Temos aqui 1 terço. Aqui outro. Ou seja, 2 terços e mais 1. 1 e 2 terços. Por fim, aqui temos mais 2 terços. E isto é 1. Portanto, também é 1 e 2 terços. Ao dividirmos ambos os lados por 3, cada divisória no lado esquerdo corresponde a 1 e 2 terços. Ou 5 terços. E no lado direito, ficamos apenas com x. Também dá, embora seja mais difícil visualizar com frações.